Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Centro de Ciências Sociais da Cidade Universitária Dom Delgado recebe piso tátil e acompanhe também. Abertas as inscrições para a Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã. Eu sou Matheus Monteiro e o Cidade Universitária começa agora. Importante para facilitar a acessibilidade, o piso tátil auxilia no deslocamento de pessoas com deficiência visual. Aqui no Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, foi feita uma adaptação. Detalhes na matéria com Anderson Rodrigues. Acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A aplicação prática do conceito seria a inclusão de pessoas com deficiência na participação de atividades, como uso de produtos, serviços e informações. Embora seja um tema de extrema importância, ainda é pouco difundido. Para facilitar esse acesso à educação, a Universidade Federal do Maranhão realizou a instalação do piso tátil no Centro de Ciências Sociais, o CCSó, na cidade universitária Dom Delgado. O prefeito de Campos, David Porto, fala sobre o processo de colocação do piso e a elaboração de novos projetos com foco na acessibilidade. Todos os projetos novos, nós já estamos incluindo os quesitos de acessibilidade e também o nosso contrato abrange todos os campos do interior. Paralelamente, nós estamos sempre aperfeiçoando. Por exemplo, nós fizemos uma licitação agora de elevadores, manutenção de elevadores, questão de acessibilidade. Nós já temos o levantamento, o orçamento foi feito em cima desse levantamento geral. Então, tudo relacionado a placas, a piso tátil, a elevador, a gente já tem todas as informações. Muitos já temos contrato para ser utilizado, mas não tem recurso. E poucos a gente está finalizando o levantamento para solicitar o processo licitatório. O piso tátil fornece sinalização adequada para deficientes visuais. São placas com relevos fixados no chão, através das quais o indivíduo consegue se locomover de maneira independente pelo local. Ronilson Almeida, estudante de comunicação social, é um dos beneficiados com o novo recurso. Isso está sendo muito importante com a colocação de piso tátil e também com as plaquetas em braile para identificar as salas, as plaquetas para identificar os banheiros masculinos e femininos. Isso está sendo muito legal, sendo super importante. Está facilitando, porque eu mesmo já tenho um ano de CC só, mas ainda não tinha aprendido a andar. Agora que estou começando, aos poucos, mas isso já está sendo um passo muito grande. A aplicação de pisos tátil ajuda a eliminar barreiras e auxilia na inclusão, para garantir e facilitar o convívio da sociedade como um todo. Com produção de Matheus Monteiro, Anderson Rodrigues para a Cidade Universitária. Fique ligado, fique ligado. Mulheres no YouTube e mudança social, rádio webs como instrumento de inclusão e a mediatização e o fenômeno dos memes durante protestos. Estas e outras temáticas vão ser debatidas aqui na UFMA, na 12ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã. Pela primeira vez realizada aqui na região Nordeste, o encontro traz como tema nesta edição comunicação, direitos humanos e diversidade. Na programação você acompanha mesas redondas, conferências, exposições de painéis e mostras de vídeos e diversos GTs. As inscrições para o evento seguem até o dia 18 de novembro, com taxa de R$ 50,00 para professores e pesquisadores, 40 para alunos de pós-graduação e 30 para graduandos e demais interessados através do site cbccidadã.com. Fique ligado, a 12ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã acontece entre os dias 21 e 23 deste mês. Informações pelo site ufma.br. Quero ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse o nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e produção de Rafaela Martins. Eu sou o Matheus Monteiro e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a próxima! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.